O que você acha deste bolo, querida? Bem, é um bolo fora do comum, não acha? Claro, naturalmente ficará mais firme depois de ir ao forno. Certamente. Oi, gente. Bom, como alguns já sabem, hoje eu vou participar de um evento que vai ajudar cerca de 200 crianças pobres. E eles vão dar presentes de Natal. E eu vou vestida de bela adormecinha pra ajudar lá. São 5h30 da manhã, então tem gente dormindo aqui, por isso que eu tô falando baixo. E eu vou começar a montar essa make pra vocês, pra vocês verem como é que é. Na verdade, eu nunca fiz, então, tá, gente? Eu saí caçando alguns tutoriais e vou tentando aqui na raça mesmo. A primeira coisa é jogar meu cabelo pra trás, porque ele sempre atrapalha na hora de fazer maquiagem. E eu vou pegar minha base, que é essa aqui, que é a pele oleosa da Vichy, que tem protetor solar também, fator 60. Aí eu só vou passar ela por todo o meu rosto. O que faz ela não deixar a pele oleosa mesmo é um pozinho depois, né? Eu costumo passar essa aqui, que é uma base em pó, na verdade. E como é que eu passo? Primeiro eu pego essa esponjinha que vem dentro. Ela vem até um espelho. Essa base é muito boa também. Depois que eu passei nas partes principais com a esponjinha, que ela é mais forte, eu vou passar com... vou espalhar com o pincel. Agora eu vou fazer o bronze do rosto, que a Princesa Aurora tem bastante demarcado pra afinar o rosto. Esse é o pão bronze da Quindice Berenice. Ele é o mais escuro, eu não sei qual que é o número dele. Sei lá, não tem. Eu passo ele também com um pincel de blush. Bem na direção do ponto da orelha. Até aqui. Pra ficar bem forte mesmo. Se ficar muito forte, eu prefiro deixar bem forte primeiro, e aí depois eu acerto com a base em pó, do que deixar bem fraquinho e depois não aparecer. Então eu prefiro primeiro deixar bem forte, e depois eu vou passando o pincel com a base em pó pra dar uma esfumaçada, e não ficar tão marcado. Essa luz esquenta muito. Bom, agora eu vou passar o blush, que é um rosinha, da Avon. Parece que foi a minha mãe que deu. E esse eu vou focar mais na maçã do rosto. Que é aqui, a parte que fica gordinha, quando a gente sorri. E aí, Cara de pincelha. Agora eu vou fazer o olho. Eu vou pegar uma sombra branca, de iluminadora, e a gente vai passar por todo o olho. Próxima coisa, eu vou passar um marrom bem clarinho. Eu adoro. Na nossa parte de cima, na linha de cima do olho. Eu vou pegar uma sombra, que é um bege, vai. Então, vou mostrar pra vocês. Esse bege. Aqui. Eu vou passar na parte de dentro. Só na parte que ficou branca. Agora eu vou pegar de novo uma clarinha, e eu vou passar na farinha. Bom, agora eu vou pegar uma mais escura, que é esse aqui. Esse aqui. Primeiro foi esse, depois foi esse bege, depois foi esse marrom. Ficou assim. Aqui eu tentei deixar uma pontinha pra cima, porque eu ainda vou passar no delineador. aí o delineador vai vir bem aqui nessa pontinha. Beleza? Agora eu vou fazer a sobrancelha. Eu tenho esse kit da Sobrancelhas Design. ele vem com um pincelzinho e dois tons, dependendo do tom que você quer. Eu primeiro pego mais escuro com essa parte do pincel e dou umas batidinhas. E depois eu vou passando esse outro pincel pra acertar. Agora eu vou passar uma sombra rosa bem clarinha. Esse tom de rosa ele é um rosa bem clarinho. Pronto. Com a sombra iluminadora eu vou passar aqui na dama pra fazer um ponto de luz na ponta do meu olho. Que pra princesa fica bem bonito. Em cima e embaixo e essa sombra rosa eu vou passar um pouquinho embaixo do olho. Bom, a próxima é pegar um lápis de olho preto e vou passar na linha da água de baixo de cima pra deixar bem demarcado. próxima coisa eu vou pegar um delineador que na verdade é uma caneta delineadora da Maybelline. Ela é assim não é pincel. Eu gosto muito dela porque dá pra fazer um traço bem fininho e sem errar principalmente né gente. o próximo passo gente é passar o rímel o que eu uso é esse da Colossal que ele é o Volume Express eu acho que ele deixa meus cílios bem grandes então rímel salva a vida gente agora na boca eu vou passar bom não sei se vai ficar bom esse rosa com o vestido mas depois eu vejo qualquer coisa eu troco agora é o cabelo e o vestido o cabelo ontem eu fiz babyliss mas eu já dormi e amassou tudo então eu vou dar uma acertada nos cachos e depois colocar o vestido só pra alguns algumas mechas que não estão tão enroladas eu vou fazer eu pego o babyliss assim coloco bem no final dele enrolo meu cabelo até a ponta de cima eu não sei se ele já esquentou mas acho que já aí eu solto assim até eu não vou fazer em tudo porque ela não tem o cabelo completamente cacheado né ela só tem as pontinhas então eu vou fazer em tudo a maquiagem e o cabelo é isso gente agora eu vou colocar o vestido e depois mostrar pra vocês como que ficou estão vocês surpresa 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 feliz aniversário oh queridas esse é o dia mais belo de minha vida maravilhoso tão belo esperem até conhecê-lo quem? rosa falou com algum estranho? ele não é um estranho vimos nos sete e quando? onde? uma vez num sonho foi você o sonho bonito que eu sonhei foi você eu lembro tão bem você na linda visão que me fez eu lembro tão bem aquela do sonho que sonhei Lá, 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 lá E aqui estou você, somente você A mesma visão Aquela do sonho que eu sonhei Pá! Queira perdoar-me? Não pretendia assustá-la Oh, não, não foi isso Mas é que você é a... Um estranho? Uhum Mas não se lembra? Nós já nos encontramos Nós dois? É claro, você mesmo disse uma vez num sonho Foi você o sonho bonito que eu sonhei Foi você, eu lembro tão bem Você na linda visão Eu me entendi Que o meu amor nasceu então E aqui está você Somente você A mesma visão Aquela do sonho que eu sonhei Que o meu amor nasceu Que o meu amor nasceu Que o meu amor nasceu Eu te amo Eu te amo